Quatro pessoas foram detidas pela suspeita de cometer o crime de tentativa de latrocínio. Essa ação criminosa foi registrada na cidade de Jacinto. O grupo invadiu a residência arrombando uma porta. Armados e encapuzados, um dos assaltantes entrou em luta corporal com um morador que arrancou o capuz e reconheceu os criminosos. Ele foi atingido por um disparo de revólver calibre .38 e está internado sob observação. Os quatro fugiram sem levar objeto de valor. A suspeita que eles são da Bahia e pertencem a uma organização. A delegada de Polícia Civil, Kenia Ferrari, gravou um vídeo. Quatro indivíduos arrombaram a casa das vítimas e em busca de dinheiro. Uma das vítimas é do luto corporal com um dos indivíduos para tentar impedir a subtração. No entanto, este indivíduo realizou dois espalhos de arma de fogo contra a vítima, vindo a lesioná-la e, no entanto, até o momento, ela se encontrou em estado que estava no hospital. Durante a briga, a vítima conseguiu reconhecer esse indivíduo. E aí, eles fugiram do local, sendo que a Polícia Militar, após algumas buscas, conseguiu identificar e prender os quatro indivíduos. Chegou a informação de que esses indivíduos fazem parte de uma facção criminosa na cidade de Eunápolis, na Bahia. E agora, as investigações vão ser continuadas pela delegacia de Jacinto. O flagrante foi todo feito por meio de videoconferência aqui na Central do Condono Digital. E aí, o que é que vocês acham?